Tem muitas mulheres que se preocupam muito com a questão estética, mas você tem que se preocupar principalmente com a sua saúde. Mas como a gente está falando de saúde e obviamente quer ter uma pele legal, nada melhor do que a gente trazer as dicas especialmente para você. Se você quer ter uma pele de pêssego, é bom que você saiba quais são as propriedades do pêssego para o nosso organismo. Faz bem para a saúde também, viu? Veja aí. Com uma casca de textura veludada e cheiro característico, o pêssego é uma fruta originária da China e muito consumida pelo seu sabor doce. Ela pertence aos frutos de caroço, o que significa que sua polpa suculenta envolve uma grande semente, como ocorre com a nectarina e a ameixa. A tonalidade da polpa do pêssego varia e pode ser branca, amarela ou laranja. Pêssegos apresentam substâncias antioxidantes, vitaminas A e C e também são fontes de alguns minerais, como cálcio, ferro e magnésio. Além disso, possuem bastante água em sua composição, fibras e carboidratos. É uma fruta pouco calórica, a cerca de 39 calorias em 100 gramas. Por isso, é uma boa opção para os lanches intermediários entre as refeições. Mas além de poder ser consumida in natura, é possível incluir o pêssego em diversas receitas. Ele também é bastante encontrado em conserva, como polpa congelada ou como suco. Os pêssegos também contêm bastante água e fibras em sua composição, o que contribui para o bom funcionamento do intestino. As fibras ajudam a dar mais volume às fezes e facilitar a eliminação, o que diminui os riscos de prisão de ventre. Consumir pêssegos com regularidade aumenta a imunidade por conta da vitamina C em 100 gramas a 6,6 miligramas. Esse nutriente ajuda a fortalecer o organismo contra diversas doenças, como os resfriados. Isso porque a vitamina C aumenta os anticorpos e a produção das células que combatem os micro-organismos. Por ser uma fruta que contém vitamina A, contribui para uma boa visão e para que a retina tenha um envelhecimento saudável. Esse nutriente ajuda também na hidratação da superfície ocular. Quando há deficiência de vitamina A no organismo, pode ocorrer uma condição chamada xeroftamina, que danifica a visão e causa cegueira noturna. Você já deve ter ouvido a expressão pele de pêssego, para se referir a alguém com uma pele bonita. Mas os pêssegos realmente fazem bem para ela por conta dos antioxidantes, do beta-caroteno e as vitaminas A e C. O beta-caroteno é um percussor da vitamina A e protege a pele dos danos causados pelo sol, por exemplo. A vitamina C, por sua vez, ajuda na elasticidade da pele e evita flacidez. E os antioxidantes previnem o envelhecimento precoce. E por conter bastante água, a fruta ajuda a manter a pele hidratada.